Namorar Namorar é um estado de amor Bom, fora que namorar é o maior barato Começa aquela coisa assim Mão naquilo, aquilo na mão Bom, mas eu procurei uma canção pra falar sobre esse estado de amor Eu procurei uma canção e achei Se você quer ser minha namorada Ah, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ser Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer E também De não perder esse jeitinho De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente Me fazer muito carinho E chorar bem de mansinho Sem ninguém saber Por que Mais, se mais que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada Minha amada Mas, se mais que minha amada Minha amada Mas, se mais que minha amada Aquela amada Aquela amada Pelo amor E, se mais que minha amada E seus olhos E seus olhos têm que ser Só dos meus olhos Os seus braços O meu ninho No silêncio de depois Você tem que ser a estrela A estrela derradeira Minha amiga e companheira No infinito de nós Dois 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 Dois